Esse é o DJ Té da Caixa e esse beat é muito bom E aí DJ Té da Caixa, versão brasileira Só poesia pelas emocionadas, sentou papai O final de semana é tudo que nós gosta O final de semana é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tapalhar piroca E depois do bailão, nós vai tapalhar piroca E depois do bailão, nós vai tapalhar piroca Essas mina é foda, do jeito que elas gostam Quer beber o uísque, cê tá na piroca Essas mina é foda, é do jeito que elas gostam Quer fumar o verdinho, cê tá na piroca É tudo que tu gosta, é tudo que tu gosta O papai vai te banca, depois vai te dar com a piroca É tudo que tu gosta, é tudo que tu gosta Vai vai banca, gostoso, depois te dar com a piroca Novinha fica de 4, o DJ adora Novinha fica de 4, o Té da Caixa adora Vai ficar de 4 que eu vou te dar com a piroca Vai ficar de 4 que eu vou te dar com a piroca O final de semana, é tudo que nós gosta Vai bater pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tapalhar piroca E depois do bailão, nós vai tapalhar piroca Essas mina é foda, do jeito que elas gostam Quer fumar o verdinho, cê tá na piroca É tudo que tu gosta, é tudo que tu gosta Vai vai banca, gostoso, depois te dar com a piroca Novinha fica de 4, o DJ adora Novinha fica de 4, o Té da Caixa adora Vai ficar de 4 que eu vou te dar com a piroca